Adriano Cedes Eita coisa boa, é forró, brega, regai Lá viu do brega, música da hora Samara divulgações, Alberto divulgações Clube do brega, é de Carlos divulgações O meu cavalo é estranho, o meu chapéu é estranho A bota é estranha, saída é estranha Minha carreira é estranha, puxada é estranha E o boi vai rolar E diferente não, estranho E toda vaqueja deu ganho E diferente não, estranho E toda vaqueja deu ganho E diferente não, estranho Como é que é? Diferente não, estranho Galera de Conceição do Canindé Aqui marcante presença Uhul, e ao vivo Galera do Morro do Guiné Conceição do Canindé E diferente não, estranho E toda vaqueja deu ganho E diferente não, estranho E toda vaqueja deu ganho Meu paredão é estranho Meu paredão é estranho O medo é estranho O grave é estranho Deixa adorar O volume é estranho Ohô, negócio bom É ao vivo, é ao vivo Meu paredão é estranho O medo é estranho O grave é estranho Deixa adorar O volume é estranho Minha namorada é estranho Final de semana Ela deixa eu parar Quero ouvir vocês Quero ouvir É ao vivo, é ao vivo, é ao vivo Bora, bora, bora E diferente não, estranho E toda vaqueja deu ganho Diferente não, estranho E toda vaqueja deu ganho Diferente não, estranho E toda vaqueja deu ganho O meu cavalo é estranho O meu cavalo é estranho O chapéu é estranho A bota é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Pegada é estranha E o boi vai rolar Quero ouvir vocês É ao vivo, é ao vivo E diferente não, estranho E toda vaqueja deu ganho 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 Galera de Betânia do Piauí Abraço meu amigo Paulinho Nery Taco pau, meu velho Meu paredão é estranho O medo é estranho Ao vivo, ao vivo Deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranho Final de semana Ela deixa eu farrar Railando os teclados E diferente não, estranho Toda vaqueja deu ganho Diferente não, estranho Aqui meu filho não tem nada de diferente Nem estranho Railando os teclados é bom É vaqueiro, vem morar Vaqueiro, vem bom de forró E diferente não, estranho Toda vaqueira deu ganho Diferente não, estranho Toda vaqueira deu ganho Ahô, negócio bom Parece forrózinho de meio de rua Mas não é Itacupá Eita coisa boa Galera da Bahia Abraço meu amigo Luquinhas da LS Móveis Nossa amiga Núbia E o patrão forte Manoel da Casa de Material Coções Empresário Moral Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada O que é que eu vou fazer com esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Beija lá Mas se um dia você me chamar Tá conversado embaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Em que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Quero ouvir vocês E toda vez que você me disser Oi Eu vou te dizer só oi É com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou te dizer só oi É com meu peito gritando te amo Te amo Eita que coisa boa demais Manda um abraço meu amigo Gelfano do sítio Meu amigo Pedro Eita meu amigo Fernando Michel Produções é o nome dele Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada O que é que eu vou fazer com esse amor que tenho aqui? Me fala Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Quero ouvir vocês galera de São Paulo E toda vez que você me disser Oi Eu vou te dizer só oi É com meu peito gritando te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou te dizer só oi É com meu peito gritando te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou te dizer só oi É com meu peito gritando te amo Te amo Vamos embora que é o vivo Vaqueiro é bom de forró Rai lá dos teclados É diferente Vara o raqueiro é bom do nosso Brasil Rai lá dos teclados Vara a bebida pro raqueiro O raqueiro quer beber E bota a cela no cavalo O raqueiro quer correr O safandeiro puxa o volo O raqueiro quer dançar Até o dia clarear Um abraço meu amigo Michel Branzões Meu amigo Júnior do feijão de corda Presença moral Bora Tony e o Cid Miria Olha com o lito de uísque Eu tô levando o ene caixa Parece a cachoeira na boca da mulherada Forró aqui tá rolando o desmantelo Rai lá dos teclados Na balada do raqueiro O lito de uísque Eu tô levando o ene caixa Parece a cachoeira na boca da mulherada O paredão vai rolar no desmantelo Rai lá dos teclados Na balada do raqueiro Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Uhul! A cela no cavalo Que o raqueiro vai correr Cavalinho vai doido O raqueiro vai doido Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber Sela no cavalo Que o raqueiro quer correr O safoneiro puxa o foco, o raqueiro quer dançar Até o dia clarear É diferente Itacoa O litro de uísque eu tô levando é de caixa Pra nessa cachoeira na boca da mulherada Oh, aqui tá rolando o desmanteiro Meu paredão de som, a farra do raqueiro O litro de uísque eu tô levando é de caixa Pra nessa cachoeira na boca da mulherada Oh, aqui tá rolando o desmanteiro A ilã é dos teclados na balada do raqueiro Bebida pro raqueiro, que o raqueiro quer beber Cadê a galera da raquejada aí? Sela no cavalo, que o raqueiro quer correr Esse raqueiro que tá aqui, ó Na beira do palco aqui, esse cara é bom de laço, hein? Esse é raqueiro bom Esse puxa no rato do boi com força Bora, bora, bora Mandar bebida pro raqueiro, que o raqueiro quer beber Sela no cavalo, que o raqueiro quer correr E pinta pro raqueiro, que o raqueiro quer beber Se ela no cavalo, que o raqueiro quer correr Se ela no cavalo, que o raqueiro quer correr Até eu me eclarear Bora, 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 bora Abraço moral pro meu amigo, Jair Milton Viana É o moral da cidade de Mirante, Bahia Amor não é segredo entre a gente O meu terno é recente Tá arrumando o que ela revirou Esse sentimento pendente Existe em bagunçar a minha mente Vai passar, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Vai, ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava Filho do carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava Filho do carinhoso é mais difícil de esquecer Galera de Picos do Piauí Galera de Piranga do Piauí Meu amigo Miranda Produções Bota pra pipocar Amor não é segredo entre a gente O meu terno é recente Tá arrumando o que ela revirou Esse sentimento pendente Que se te bagunçar a minha mente Vai passar mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Quero ver a galera aqui Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava Filho do carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava Filho do carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava Filho do carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Essa é pra tocar nos botecos Pra dançar, agarrar e beijar na boca Railando o teclado É diferente Filho do carinhoso é mais difícil de diner E av$$%&k Bora Breno Cedes, bota pra pipocar O moral do Brasil, Breno Cedes Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô nem aí, só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô nem aí, só tô virando copo Tampa levantada, a mulher dança no piseiro O rai-lan é dos teclados, tá no meio de mantê-lo Tampa levantada, a mulher dança no piseiro E eu aqui, no meio de mantê-lo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô nem aí, só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô nem aí, só tô virando copo E aquele abraço moral pro meu amigo Almir, meu amigo Misael, de Mirante Bahia O abraço meu amigo Xuxa, Itacupá Olha a picanha tá no ponto, cerveja gelada E eu aqui não quero saber de nada A picanha tá no ponto, cerveja gelada E eu aqui não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Cadê a galera, cadê a galera? Quem é que tá de folga aí hoje no show do rai-lan nos teclados? Cadê, cadê? Quem é que vai dar um cano amanhã? Quem é que vai dar um cano amanhã no emprego? Quem é? Quero vir, quero vir! Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga E eu aqui! E hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô nem aí, só tô virando copo Olha a picanha tá no ponto, cerveja gelada Não quero saber de nada Picanha tá no ponto, cerveja gelada Não quero saber de nada, não quero saber de nada Picanha tá no ponto, cerveja gelada Mas hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Bora simbora! Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô nem aí, só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga E a galera dança com o rai-lan nos teclados ao vivo Olha que a tampa levantada, a mulher dança no piseiro É no meio do desmantelo Tampa levantada, a mulher dança no piseiro Rai-lan nos teclados, tá no meio do desmantelo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô nem aí, só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tô nem aí, só tô virando copo É ao vivo Eita coisa boa, mano, um abraço aqui pra RN Salgados Meu amigo Rafael Rocha, do Jardim Aclimação Santo André Alô, dono do bar, puxiu a moda Oi, vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Das cachaça pra minha mesa Aham! Pretinho Gravações é o nome dele Bora, Pretinho! Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não me atende Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E nesse reto você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxiu a moda Oi, vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Aham! Alô, dono do bar Puxiu a moda Oi, vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Aham! Ohô! Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não me atende Te machuca, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxiu a moda Oi, vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Aham! Alô, dono do bar Puxiu a moda Oi, vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Aham! Quero ouvir vocês! Alô, dono do bar Puxiu a moda Oi, vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Aham! E tá com pau! Coisa boa demais Vamos embora que é o vivaço E vamos mais um sucesso Ao vivo! Dona Maria Deixa eu namorar na sua filha Vai desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no César Uhul! Eita coisa boa! Abraço minha amiga Zélia Bada loira Fazenda da Juta São Mateus Bora Chico Bala E me desculpem aqui desse jeito E me perdoe trajo de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás É bem na hora da novela que a senhora gosta mais E faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito Que ela é mais alta Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar na sua filha Vai desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no César Dona Maria Deixa eu namorar na sua filha Vai desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no César E Deus me tomou e jogou fora o pincel Uhul! Galera massa aqui do Jardim Livreiro Galera do Savel, bora Helena Eita, vamo dançar, porró! E me desculpem aqui desse jeito E me perdoe trajo de maloqueiro De camisa larga De boné pra trás É bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito A sua filha me deixou desse jeito Que ela é mais alta Que a senhora é brava Mas hoje eu não vou levar o nome pra casa Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar na sua filha Vai desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no César Dona Maria Deixa eu namorar na sua filha Vai desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu demorar na sua filha Vai desculpando a ousadia Essa menina, quero ouvir vocês, quero ouvir a galera Bora, ao vivo, ao vivo Dona Maria, deixa eu demorar na sua filha Como é que é? Dona Maria, deixa eu demorar na sua filha Railão, vivo em São Paulo Casa lotada, graças a Deus Obrigado, meu Deus Dona Maria, deixa eu demorar na sua filha Vai desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Pois é bom demais, vamos embora que eu me faço Um abraço meu amigo Gordinho da Dega Avenida Miguel Estefano Taca o pau, meu velho Bora Gordinho Gordinho da Dega é o nome dele Você morava no meu coração O tempo inteiro a chave tava em duas mãos É pra entrar, sair quando quiser Fazer o que der e vier Sempre foi despejado o meu coração Vai morar no beco da decepção Você morava no meu coração A minha vida, a pior E que linda você foi A minha vida, a pior E que linda Galera da Bahia, galera de Poções Galera de Conceição do Canelé, nosso Piauí É diferente Você morava no meu coração O tempo inteiro a chave tava em duas mãos É pra entrar, sair quando quiser Fazer o que der e vier Fazer o que der e vier Se for despejado o meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida, a pior Você foi na minha vida, a pior Eu quero ver a galera, eu quero ver a galera, eu quero ver a galera de São Paulo Você foi na minha vida, a pior Como é que é? Na minha vida, a pior E que linda Galera do Saverio, minha amiga Helena E você foi na minha vida, a pior E que linda E que linda Quero ouvir você É ao vivo, é dançar É diferente Eita meu velho Um abraço aqui pra toda a galera do grupo Os piauienses guerreiros Tamo junto Ela não larga a dele E eu não largo dela Ela não largo dela Ela não largo dela Ela não largo dela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não rolo na lua Hoje vai enrolar a brinca Mas quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada Hoje vai enrolar a brinca E quando eu chegar em casa Parece forrozinho de meio de rua Mas não é Ela não larga a dele Mas eu não largo dela Ela não largo dela Ela não larga a dele E eu não largo dela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada Hoje vai enrolar a brinca Mas quando eu chegar em casa Da boca da boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada Eu sei que eu não valo nada Hoje vai enrolar a brinca E quando eu chegar em casa Depois da brinca Eu te chamo de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga a brinca Ela não larga a dele E eu não largo dela Não larga a dele E eu não largo dela Quando chego lá em casa Fazer amor com ela Quando chego lá em casa Fazer amor com ela Na boca da minha mulher Para dançar Sei que eu não valo nada Eu vou fazer amor com ela Hoje vai enrolar a brinca E quando eu chegar em casa Taca o pó na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada Hoje vai enrolar a brinca E quando eu chegar em casa Ela não larga a dele Mas eu não largo dela Ela não larga a dele E eu não largo dela Quando chego lá em casa Fazer amor com ela E quando chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Música Música Bota pra pipocar meu velho E o moral do Piauí Adriano Cedês Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha dançando até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véi Chegou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha dançando até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véi Chegou a endurecer Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Como é que é? Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha dançando até o chão Uma tragédia veio acontecer Espinhaço do véi Chegou a endurecer Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Que bagunça é essa aí no meio do salão Que que tá acontecendo Que que tá acontecendo Quem é esse velhinho ousado Quem é esse velhinho ousado aí Tá fazendo esse barulho todo no meio do salão Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Vai lá nos teclados ao vivo E agora eu quero convidar Meu parceiro vai morar Pra participar aqui comigo Nosso novo CD Rai lá nos teclados Meu amigo Chachaga do Ceclar Esta história Parece forrozinho de meio de rua Mas não é Vambora Chachaga meu véi Chega pra cá Bora curtir Railando os teclados Vamos nós O espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Olha o espinhaço do véi Quebrou Espinhaço do véi Quebrou Olha o velhinho do meio do salão Uma novia descendo atrás ao chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi Começou a endurecer Olha o velhinho do meio do salão Uma novia descendo atrás ao chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi Começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou O espinhaço do véi Quebrou Olha o espinhaço do véi Quebrou 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 Essa é mais um estouro com Railando os teclados Ao vivo é mais gostoso Valeu Railando Tamo junto É nóis Valeu meu amigo Xaxa é do teclado Parece forrozinho Em meio de rua Mas não é É railando os teclados Ao vivo Uhul Manda um abraço aqui pra minha parceira Valdirene Da padaria Nova Beatriz A moral de São Bernardo do Campo Galera dele ó Meu amigo Pisadinho Produções Meu amigo Vá Bora Magrão Vá Vá Hoje eu acordei sentindo volta Som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Maca se batam no meu espelho No quanto do quarto Travesseiro ali tá ali jogado Tá todo empoderado Já faz mais um vez Tô tinha uma vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Chama Coisa boa Graças e a presença moral Mais uma vez Do meu amigo Pedro Da União Móveis Manda abraço Meu amigo Pedro Filho Lopes Simples e o menos Piauí Itacupá Hoje eu acordei sentindo falta Som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Maca se batam no meu espelho No quadro do quarto Travesseira ali Tá ali jogado Tá todo empoderado Já faz mais um mês Da última vez Mas parece que foi ontem A saudade não me deixa não Quero ouvir você Só restou um coração vazio E o resto você levou E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E trazer de volta O meu amor Só restou um coração vazio E o resto você levou E o resto você levou Vou rodar toda a cidade E trazer de volta O meu amor É raios Railando os teclas Itacupã Bota pra tocar, meu velho Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhar, mais um abraço que me deu E o que vai ser de mim, meu pensamento que não muda Minha cabeça não ajuda, loucura, loucura E que se dane a minha postura, e se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu É um vício que não tem mais cura, agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é dele você apaixonar por ela Não finge que não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando na frente dos carros E sem você a vida não continua Não finge que não tô falando com você Ninguém percebe o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei porque eu inventei de você Pode beber! Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares, mais um abraço que me deu E o que vai ser de mim, minha cabeça não ajuda Meu pensamento que não muda Loucura, loucura Que se dane a minha postura Mas se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É um vício que não tem mais cura Agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é dele pra se apaixonar por ela Eu quero ouvir você! Galera de São Paulo aqui ao vivo! Não finge que não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando na frente dos carros E sem você a vida não continua Olha, não finge que não tô falando com você Ninguém percebe que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei porque eu inventei de você Galera da Bahia, vamos embora! Não finge que não tô falando com você No meio da rua Eu tô entrando na frente dos carros E sem você a vida não continua Não finge que não tô falando com você Ninguém pensa em mim que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei porque eu inventei de você Ojo! 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 Oi, oi no carro preto Eu te vi entrando dentro daquele motel Oi, oi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Eu vim chegar em casa com cheiro de sabonete ou de motel Pensei em brigar, mas eu fiquei calado Naquela mesma noite fizemos amor e você me levou pro céu Pra mim você era inocente, até que provasse ao contrário Mas uma vó no meu ouvido me dizia Pra me seguir você no outro dia E quando cheguei naquele lugar Eu vi aquele carro estacionado Oi, oi no carro preto Eu te vi entrando dentro daquele motel Oi, oi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Bora, bora, bora Raila nos teclados ao vivo em São Paulo Mais uma vez Agradecer a presença de vocês Eu vim chegar em casa com cheiro de sabonete ou de motel Pensei em brigar, mas eu fiquei calado Naquela mesma noite fizemos amor e você me levou pro céu Pra mim você era inocente, até que provasse ao contrário Mas uma vó no meu ouvido me dizia Pra me seguir você no outro dia E quando cheguei naquele lugar Eu vi aquele carro estacionado Oi, oi no carro preto Que eu te vi entrando dentro daquele motel Olha que foi, oi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Oi, oi no carro preto Quero rir Oi, oi no carro preto Que eu te vi entrando dentro daquele motel Oi, oi no carro preto Eu aqui pensando que você era fiel Galera das queimadas, galera da Bahia Neguinho Produções, é o nome dele Valeu Neguinho, meu parceiro vai morar Que coisa boa demais, quero mandar um abraço ao vaqueiro, meu amigo Júnior do feijão de corda Da Vila Santa Catarina Da Vila Santa Catarina Bota pra tocar Falou pra mim, chegou o doutorzinho 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 Reconhecido Falou pra mim, chegou o doutorzinho 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 Reconhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai quem me quis assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora espalhou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai quem me quis assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora espalhou Sou conhecido como filho de doutor Quando ele chega só no meio da putaria Sede no outro dia, a raíla já estourou Todo arrumado, com o mastopo do meu lado Vaqueiro afamado, quando eu chego tem valor Bora vaqueiro, bora vaqueiro Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, falou pra mim Vaqueiro, rébondo e forró, bailando, chega lá Falou pra mim, chegou o doutorzinho 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 Não vai embora não, não vai embora É o filho No dia em que partiu você falou Eu estou indo embora por falta de amor Oh, eu sei que você não vai esquecer Aquele lindo momento entre eu e você O telefone toca, eu vou logo atender Eu sei que é a tua voz, a minha lua é você Oh, Lu, oh, Lu, 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 a minha lua é você Eu sei que é raro, é humano, fui eu quem errei Oh, Lu, eu vou pra um bar com os amigos, bebê Embriagado eu fico pensando como eu vou te esquecer Eu não consigo e bota mais uma que eu vou beber Oh, Lu, oh, Lu, é você Oh, Lu, oh, Lu, é você Oh, Lu, oh, Lu, é você Oh, Lu, oh, Lu, a minha lua é você Vamos embora, meu pai Opa! Embriagado Embriagado eu fico pensando como eu vou te esquecer Eu não consigo e bota mais uma que eu vou beber Oh Lu, oh Lu, é você Oh Lu, oh Lu, é você Oh Lu, oh Lu, é você Oh Lu, oh Lu, a minha lua é você Oh Lu, oh Lu, oh Lu, oh Oh Lu, oh Lu, oh Lu, oh Lu, oh Lu, oh Lua é você Oh Lu, oh Lu, oh Lu, oh Lu, oh… E aí